O presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Abdullah Saeed, destacou o empenho de Angola para a paz e a segurança na região dos Grandes Lagos, bem como o comprometimento com o multilateralismo e o combate à desertificação. Abdullah Saeed fez estas considerações à imprensa após a audiência concedida pelo presidente da República, João Lourenço, esta quinta-feira no Palácio Presidencial em Luanda. Angola para nós é um país bastante importante porque é um país que está bastante comprometido com o multilateralismo, é um daqueles países que apoiam e se batem com os princípios da Carta das Nações Unidas. E também, por outro lado, entendemos o papel de liderança que Angola tem julgado em matérias de paz e segurança na região dos Grandes Lagos, que é uma questão que nós felicitamos o vosso país. O alto responsável da ONU informou que vai visitar a província do Cunene e conhecer de perto o projeto que visa mitigar a seca na região. Bem, reconhecemos o papel que Angola tem desempenhado no combate à desertificação, bem como às mudanças climáticas. Exemplo concreto é o projeto que está no Cunene, projeto este que eu irei visitar, porque este projeto visa a minorar o sofrimento daquelas populações que vivem em regiões sem água. O presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas deu a conhecer que esteve também como ministro das Relações Exteriores, com quem abordou várias questões de interesse mútuo. A oportunidade de passar em revista a cooperação entre as Nações Unidas e Angola. Também tive a ocasião de ter encontro com a nossa coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Angola e a sua equipa, pessoas que estão bastante comprometidas em continuar a trabalhar em Angola. Por isso, estamos bastante satisfeitos com o trabalho que eles têm estado a empreender em Angola. Por isso, também queremos dizer aqui que as Nações Unidas continuarão a trabalhar em cooperação com o governo de Angola, no sentido de, portanto, elevar o bem-estar do povo angolano. Abdullah Saeed considera necessário o multilateralismo para que os países ultrapassem os desafios existentes por conta da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, razão pela qual defende mais financiamentos para a segurança alimentar, para o desenvolvimento, assim como para garantir a segurança energética. A Angola é daqueles países que estão a trabalhar no sentido do avanço da agenda do multilateralismo. Por isso, para nós, Angola é um parceiro bastante importante. No seu ponto de vista, o encontro com o chefe de Estado angolano foi bastante forte. Permitiu a abordagem de várias questões do interesse comum, agradecer e desejar os melhores votos ao chefe de Estado e ao povo angolano, em nome das Nações Unidas. A visita à Angola do presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Abdullah Saeed, faz parte da sua primeira jornada de trabalho em África, iniciada na cidade de Abjan, a capital económica da República da Costa do Marfim.